Nenel da Charque, o dono da festa, né? Arraial Danel Cinto Pitô, dono rural de Santa Cruz, do Capo Pari. Qual alegria, Nenel, tá realizando todos os anos esse arraial, trazendo a família, os amigos pra comemorar as festividades juninas. É uma satisfação imensa trazer meus amigos, minha família e as pessoas que eu gosto, o pessoal gosta disso. E eu gosto de tradição, coisa boa, forró, pé de serra, rio dando tiro, aquela chuvinha gostosa, a fogueirinha estralando e humilhaçada. Será que é boa ou não? Eu gosto disso, coisa boa, coisa boa. Sanjão tradicional, forró, pé de serra, esse é o tradicional Sanjão. Além do ambiente aqui, toda a decoração junina, os festejos juninos, a gente também serve aqui a presença do pessoal dos Bacamateiros do Ingá, fazendo essa apresentação aqui. E a fogueira acesa. Isso mesmo, a gente já tem uma parceria com o pessoal dos Bacamateiros do Ingá, já tá com uns 4, 5 anos, que a gente, sempre essa parceria, sempre eles vêm e dão um show. Quando você dá um show aqui, de tiros e coisa boa, o pessoal adora. E quando eu tiver vindo aí, eu puder, a gente tá junto. Valeu, bom! Aqui começa o jogo agora, velho! Esse é o esporte do Brasil, Brasil 5, dos Bacamateiros. E aí, o pessoal adora. E aí, o pessoal adora. Líder, o grupo de Bacamateiros, da comunidade Moura do Ingá, o pessoal secretário, E aí, o pessoal adora. E aí, o pessoal adora. E aí, o pessoal adora. O pessoal adora. E aí, 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 o pessoal adora. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí